Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma máscara da Ladybug. Pra começar você vai pegar um pedaço de EVA com 18x10cm e vai passar do molde, esse moldezinho aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, para o EVA. Olha gente, eu utilizei o palito porque o palito não borra igual a caneta, mas você também pode utilizar lápis que fica bem legal. Aí agora eu vou cortar. Depois de cortado vai ficar assim, ó. Aí gente, agora pra cortar a parte do olho eu vou utilizar um estilete. Aí você vai fazer conforme eu tô fazendo aqui no vídeo. Ó, tá vendo? Tá soltinho já, ó, cortei. Mas ele não vai ficar direito, não sai todo ele inteiro, né? Porque o meu estilete tá cego. Mas eu vou utilizar a tesoura. Aí é bom que a tesoura, ela corta essas beiradinhas que ficam aqui. Então você utiliza a tesoura também. E aí E aí Tchau, tchau. Depois de cortado, vai ficar assim, ó. Olha que legal que já está. Aí agora, gente, com o palito, eu vou fazer os desenhos que tem na máscara da Ladybug. E agora é só passar a caneta permanente para poder pintar os desenhos. E agora é só passar a caneta. E agora é só passar a caneta. E agora é só passar a caneta. Bem, depois de pintado, vai ficar assim, super linda. Mas para dar um toque especial, eu vou fazer os cílios, utilizando o palito também. E depois eu vou cobrir com a caneta permanente. E agora é só passar a caneta permanente. Aí ficou assim, gente. Olha que linda que ficou. E agora, gente, eu vou pegar uma fita de cetim. Se vocês não tiverem fita de cetim, vocês podem fazer com... Vocês podem fazer com um elástico, que dá super certo. Mas eu acho que a fita de cetim fica mais bonita. Aí eu colei a fita de cetim aqui atrás. Para cobrir, gente, a fita, eu peguei um pedaço de EVA da mesma cor do EVA que a gente está utilizando para fazer a máscara. E vou colar aqui na parte de trás. Olha só, legal. Simples de fazer, gente. E fica super linda. Então, gente, olha como é que ficou a máscara super linda. Uma ótima ideia para utilizar no carnaval agora. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe em todas as suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri